Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast Dukes Especial, diretamente da MT House, aqui em Floripa, também apresentado por Dukes, patrocinada por ItClean, Lenovo, Aloha e Avó. Estamos aqui com Larissa Fabrini, uma das mulheres da Avó. E aí Lau, como é que você tá? Tudo bem, e você, Gabriel? Ótimo, cheio frio, um pouquinho de frio. E como é que é estar em Floripa de novo? Cara, é engraçado porque, oi né pessoal, tudo bom? Engraçado porque cada vez que eu venho para Floripa, o sentimento é diferente. E por mais que seja sempre Floripa, as coisas que estavam acontecendo antes são diferentes, a viagem é diferente, hoje, dessa vez eu cheguei com muito mais antecedência. Ano passado eu cheguei tipo na sexta, dessa vez eu cheguei quarta, à noite, enfim. Então, é sempre diferente. Mas sempre especial, né Floripa? Muito especial. O legal de fazer uma prova em um lugar que a gente já conhece, é justamente não ter tanto essa ansiedade dessa coisa de o que que eu vou esperar, como é que vai ser. Você pode realmente curtir, né? Pode realmente fazer as coisas que a gente quer fazer, que é passear, ir de verdade na feirinha, ver as pessoas, conversar, estar aqui, trocar essa ideia, porque eu acho que quando você está num ambiente novo, o que é legal por você estar conhecendo um lugar novo também, que não tira o brilho, mas aí você fica um pouco mais tenso, porque a prova requer, demanda mais a sua atenção, né? Então, é legal, é gostoso. E a gente estava conversando aqui em Office, você falou que ano passado foram três irons, no ano anterior mais três irons, e esse ano é o seu primeiro, por enquanto. Esse ano é o primeiro, por enquanto, olhar na câmera, por enquanto. Mas você falou também, muita coisa acontecendo, será que, né, não tem mais vida aí, como é que está, por que esse ano fazer, por enquanto, menos irons, ou curtir outras coisas, por que essa mudança, assim? Eu, na verdade, esse ano, eu nem queria fazer Ironman, mas acabou acontecendo de fazer o Ironman de Floripa, eu brinco. Sem querer, o povo se inscreve no Ironman. Sem querer, eu vou fazer um Ironman. Não é como uma caixa de cerveja, faz o chugado, não, eu vou fazer um Ironman, tô fazendo nada ali. Não, sem querer eu vou fazer um Ironman. Mas é porque, é a vontade de viver outras coisas mesmo. Ano passado, eu tinha decidido fazer o Ironman do Texas, porque eu queria classificar pro Havaí, e não queria fazer o Ironman Brasil, porque eu falei, cara, já fiz ele muitas vezes, quero fazer outra coisa. E acabei fazendo o Ironman Brasil também, porque, ah, foi uma oportunidade, tava no calor do negócio, mesmo tendo classificado já no Texas. Aí, esse ano, pra Nice, que é o mundial nosso, eu, teoricamente, já estava classificada por ter ganhado categoria aqui de Floripa o ano passado. Então, eu lembro que eu terminei o ano passado assim, poxa, olha que ótimo, eu nem preciso de fazer o Ironman Brasil, vou pra Nice direto, e lindo, vamos fazer outras coisas. É, porém, né, quando você descansa, e aí fui fazer prova de corrida, no final do ano, no início do ano também, eu tava com muita vontade de viver mais a corrida pura. E a gente não consegue performar tanto fazendo Ironman só a corrida, porque a bike demanda muito tempo, e cansa muito, né, porque são muitas horas, então você tá sempre cansado, a bike é isso, que ela faz de fadiga, vai te minando. Então, eu falei, poxa, eu vou dar um tempinho do Ironman mesmo, não vou fazer, e quero viver mais corridas e 70.3. Mas, enfim, aí acabou que eu tô aqui, vou fazer o Ironman Brasil, adorei meu ciclo, por sinal, eu tive um acidente, né, em janeiro, no final de janeiro, aí fraturei três costelas, então foi tudo muito incerto, assim, o meu início do ano, eu já estava com a inscrição do 70.3 de Floripa já no final do ano passado, que o Rodrigo já queria fazer, aí eu falei, ah, meu marido vai fazer, eu vou fazer também, né, então eu vou fazer também. Aí o 70.3 eu vou fazer, aí era a prova que eu já tava inscrita. Então, mesmo assim, ainda fiquei super nessa, porque, cara, dói demais. Fraturar três costelas dói bastante, assim. Não indico pra ninguém. Não, não indico, cara, se puder cair, não caia, assim. Cara, doeu muito, e é muito chata, porque, assim, você não te limita de fazer nada, mas não te deixa fazer nada fraturar a costela. Você deita dói, você senta dói, você respira dói, você conversa dói, aí a dor tá ali. Aí, de repente, você acha que a dor passou. Então, foram 14 dias com muita, muita dor, sem conseguir fazer quase nada, assim, foquei em outras coisas, ponto, e aí, tá, acho que já dá pra voltar pra fazer alguma coisa, aí volta a fazer. Aí, quando você vai voltando a fazer, eu dei uma empolgada no carnaval, aí a minha, uma das costelas voltou a dizer demais, que eu fraturei uma flutuante, e essa flutuante aí, fiquei sabendo depois que era um problemaço. E, claro, acompanhamento médico e tal, então, eu voltei, aí na hora que eu voltei, passou o carnaval, cara, essa costela começou a doer muito de novo, então eu tive que parar tudo de novo, fiquei mais uma semana internada, aí voltei a meditar muito, eu escutei, fiz muito treino de visualização, escutando frequência da cura, pra poder me imaginar correndo sem dor, e fui conseguindo voltar, porque, não pelas provas, mas por mim, né, porque as provas são tudo consequências do que a gente ama fazer, que é realmente o esporte. E não estar fazendo esporte, principalmente não correr, é uma coisa que, pra mim, é muito complicado, porque eu realmente, correu, é a coisa que eu gosto de fazer. E aí, cara, sofri demais, várias corridas, sentindo muita dor, enfim, passou, e hoje eu já nem lembro direito como que é a dor da costela. E aí foi isso, o início do ano foi um pouco confuso, o calendário totalmente incerto, e agora estamos aqui, pronta pra fazer o décimo primeiro aeroman. Sexto Floripa, né? Sexto Floripa. E como é que você vê, você vem aqui pra fazer a prova, mas você é uma pessoa competitiva, anda lá na frente, como é que você vê a prova, o sort list, o que você tá... Uai, pois é, sempre tem alguma surpresa, né, eu, obviamente, a gente não conhece todas as gringas, assim, eu, parece que tem muito gringo dessa vez, eu tô achando, hoje eu já tô achando cheio de gringo, e no feminino, tem a, estamos cada vez mais forte, o que é muito legal, né, porque se fosse fácil, que graça teria, né, tem várias meninas que estão ficando, que tem menos tempo de Ironman, vamos falar assim, né, do que eu tenho, mas que são muito fortes, muito competitivas, e somos amigas, e isso é muito legal, porque eu, particularmente, tenho um olhar, assim, quando eu sei que uma menina tá treinando muito, isso me dá muita vontade de treinar muito também, porque ela vai tirar o melhor de mim, e assim como foi o ano passado, eu com aquela argentina, não sei se vocês vão lembrar, em San Juan, eu ganhei dela, e ela fez tirar de mim uma corrida que eu não estava pronta, porque eu tinha vindo de uma lesão, mas como eu tava vendo que eu tava chegando, que eu tava ganhando e tal, eu tirei uma, um coelho da cartola, e depois, aqui no Ironman Brasil, foi o contrário, porque ela veio também fazer o Ironman, e aí dessa vez ela que ganhou de mim, e eu também saí pra correr, porque acabou que eu tive um probleminha na bike, então eu fiz uma bike muito aquém do que eu faço normalmente, então eu tive que tirar tudo na corrida, e aí eu saí pra correr já muito forte, eu falei, ah, que sabe, vamos embora, vamos embora, quebrar, eu vou quebrar de qualquer jeito, mas eu vou forçar aqui, e aí tentei, porque eu tinha que tirar uma distância, uma diferença grande dela, e nós duas, tipo assim, a gente virou amigas, a gente encontrou em Cona, agora pra San Juan, eu teria ido pra prova, mas não fui por causa das costelas que eu praturei, e a gente trocando mensagem, enfim, e ela queria vir pra, ela queria vir pra Maceió, mas Maceió não vai ter mais, enfim, a gente faz amizade com as meninas, e isso é bom, né, porque uma vai puxando a outra, e quando você vê uma mulher fazendo um tempo, ou uma prova, alguma coisa, você fala assim, cara, se ela faz, eu também posso fazer, qual que é a minha diferença pra aquela pessoa? Nenhuma, somos feitos da mesma matéria-prima, então o que falta talvez em mim é um pouco mais de dedicação, o que que eu posso fazer em mim pra eu me tornar melhor, não melhor do que o outro, mas o que eu consigo abrir de espaço pra fazer essa minha melhor versão mesmo, então eu acho que isso é o mais legal, então eu amo quando eu tenho as meninas mais competitivas, as que tão subindo, que tão melhorando, e isso é bom demais. Vídeo, você falou um negócio de Bois, eu queria, você falou de Nice, e muita gente começou a falar, não, não vou pra Nice, porque não sei o que, a prova é dura, você vai pra Nice, você quer ir pra Nice, eu sei que Nice não é Cona, mas assim... Então, é que assim, a data tanto de Cona quanto de Nice, acontecem tantas provas legais no mundo, e a gente acaba ficando refém, porque ama muito, né, fazer o Havaí, a gente, poxa, calor, aquele lugar realmente é muito mágico, surreal, não dá pra explicar, e quando eu vi a oportunidade, né, que Nice, setembro, eu falei, cara, já conheço Nice, Nice não é Cona, é Mundial, é Mundial, eu fiz Mundial 30x3, é o Mundial, é o Mundial, não me muda como atleta, eu acho que a gente viu aí no masculino, quem foi campeão em Nice, foi campeão em Nice, ah, foi campeão Mundial, ah, mas não foi Cona, assim, não é uma coisa que muda, então a viagem, provavelmente é uma viagem que não é um lugar novo, não vou dar check no passaporte, é um lugar lindo, maravilhoso, se alguém não conhece, vá, por favor, porque realmente é um espetáculo, mas a minha decisão até hoje, até agora, 16 de maio, é de não ir pra prova, porque eu quero viver outras coisas, eu quero viver outras provas que as datas competem, e a gente sabe que a gente não consegue fazer um Ironman e emendar numa outra coisa, bom, eu, por exemplo, por enquanto, agora ainda não consigo, não acho que seja viável, e questão financeira também, é muito caro fazer tudo, se ausentar de casa, tem meus cachorros, então é isso, a princípio, a primeira decisão, a decisão inicial é não ir pra Nice, e os planos, na verdade, eu quero muito fazer uma maratona no segundo semestre, então, quero muito ir bem, quero ir bem mesmo, quero me dedicar pra essa maratona pura, pra ver o que eu consigo fazer nessa corrida, e ainda eu tô decidindo, algumas que eu possa fazer ali na Europa, tem em Chicago, que é em outubro também, enfim, é isso. Problemas do tipo bom, né? Problemas do tipo bom, tipo, eu quero ter a oportunidade de viver, de viajar, só com uma mochilinha assim, sabe, só levando um tempo. Aquela sensação de eu esquecer alguma coisa. Eu acho que eu não vou levar nem o tênis, eu vou deixar pra comprar lá. Tipo, cara, eu tô esquecendo nada, é só isso mesmo, é só isso de gelas, é só. Lá, vamos falar com você, papo aqui rapidinho, só pra gente falar realmente da prova, legal eu ter você de volta aqui, também acho demais ter estatístico forte, mulheres fortes, estou ouço muito pelo esporte feminino, muito forte, a gente já falou sobre o profissional, não vou entrar nessa treta aqui, a gente já falou no nosso podcast, vou deixar depois o link aqui, ouçando também quando a gente fala lá, e que seja uma prova espetacular, tudo certo, e curta bastante. Animada, valeu. Bom, galera, esse foi o MT Cache Duxo Especial, aqui em Floripa, dia da MT House, com a Alissa Fabrini, valeu.